É uma leitura mais ou menos obrigatória e o Marcelo tem uma característica que eu acho que este livro especificamente que é muito importante, que é de fazer a leitura sobre alguns temas do Marx, que estão colocados em ordem cronológica, eles não estão desarrumados, e essa leitura historiciza o próprio texto do Marx. Então ele vai tratando o Marx a partir dos diversos textos que agora estão sendo colocados à disposição dos leitores pela Mega. Isso traz uma contribuição que é muito original para o texto, para o livro do Marcelo, que é exatamente tentar retomar essa humanidade do criador, esse processo no qual a produção intelectual vai se constituindo com tropeços, com dificuldades, com grandes acertos, com voltas atrás, com reconstruções e sempre com uma atenção absolutamente obsessiva pela qualidade do trabalho. Então isso fica muito claro nos capítulos, tem muitos capítulos, mas especialmente na escrita do Capital, que é o capítulo talvez onde a gente vê o Marx Marx, sofrendo permanentemente com os adiamentos, com as dificuldades, as impossibilidades, mas essa é uma característica desse trabalho do Marcelo Musto, que é uma característica importantíssima, porque já está abrindo a porta para um novo tipo de leitura da obra de Marx, que é essa que vai comparando os diversos rascunhos à correspondência, os processos de escrita, de ganho, etc. Mas o livro não se resume a isso, porque o Marcelo está sempre inquieto sobre as grandes questões. Então cada capítulo desse livro é uma grande questão que ele está trazendo, não vou discutir cada uma, mas alguns exemplos importantes são o volume de leituras do Marx sobre a economia política, que em parte são menos lidos, menos acompanhados, mas que agora estão disponíveis, o debate sobre os manuscritos econômicos filosóficos, eu vou deixar esse debate para o Zé Paulo Neto, a discussão da concepção de alienação em Marx e vários outros temas. Mas eu não quero, então é um Marx muito humano que sai da pena do Marcelo Musto e ele mesmo diz lá no final, é um Marx que não é uma estátua, é um Marx que não é pétreo, é um Marx aberto à experimentação e aberto ao desafio que é agarrar o mundo, compreender o mundo, não apenas para compreendê-lo, mas para superar o capital, para transformá-lo. Então é um livro de leitura obrigatória. Eu devorei o livro, mas recomendo que leia com devagar e com calma.